Vamos para mais um vídeo. Jennifer, Jennifer, você me perguntou como que faz para tirar a gavetinha da LG. A gente aperta aqui de leve e puxa, viu? De novo, aperta e puxa, viu? Ela não sobe para cima, mas ela vai reta, viu? As coreanas fazem isso, aí fica sequinho, nem mofa lá dentro, se deixar muito tempo mofa, né? A de cá também não é difícil não, a de cá a gente aperta aqui e puxa, está sequinho, a cara da riqueza, né? A cara da riqueza, a cara da riqueza. E eu vou fazer o quê? Vou puxar isso aqui para cá, vou puxar isso aqui para cá e vou recolher roupa quentinha, gostosa e cheirosa. Ó, ó, roupas dobradas, né? Agora o que que eu vou fazer? Guardar elas, guardar, guardar. Onde andam os companheiros da Jurema, que até hoje não apareceu? Eu adoro. Ai, estou indo lá na rua encontrar com a minha mãe, vou levar um Listerine para ela. Aí eu aproveitei, né? Fica a película de celular, quebrou. Mandei para outra de uma vez porque acidentes acontecem e eu não vou trocar de celular agora. Mesmo assim, futuramente, se eu trocar de celular, eu estou usando esse S20, né? FE de 256, mas aí se futuramente eu for trocar, eu pego o S21. É, mas eu não sei ainda, tá, gente? Eu estou satisfeitíssima com ele. Ele está me atendendo muito bem. Ai, nossa, eu tomei uma coça hoje. Ai, meu cabelinho está crescendo. Eu, meu computador, meu notebook estava com Windows 10. Funciona, funciona, lento. Windows 7, parou. Aí eu fui obrigada a colocar ele com o Windows 8. Aqui, o Windows 8 ficou top, tá? Maravigoldi, Maravigoldi. E o tempo aqui, mulher, está assim. Desse jeito. Desse jeitinho. Né? Né? Falo nada. Falo nada. Só observo. Só observo. Eu estou com uma fome. Uma fome. Mas eu não vou comer nada, porque eu vou fazer um creme de milho na hora que eu cheguei em casa. Já deixei a galinha descongelando. Aí eu vou fazer um creme de milho e vou comprar uma mussarelazinha, né? Vou botar no meio. Será? Será? Falo nada, hein? Falo nada. Eu não queria dizer, mas eu preciso comentar. Adoro. Aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês, né? Olha o estado do meu dedo, ó. O corte foi dali, aí foi subindo, ó. Aí eu não tô aguentando fazer limpeza de casa, nem nada, né? Porque eu fiquei uns três dias, aquele troço no dedo. Aí a mãe ia lá pra casa domingo. Agora eu vou ter falado com ela pra deixar pra domingo que vem. Porque eu não vou receber ela lá sem dar limpeza na casa, né? Aí eu vou deixar acumular um pouquinho. Aí eu acho que lá pra terça-feira eu já começo a voltar a mexer na limpeza da casa de novo. Eu não vou nem aguentar, mas é muita coisa, não. Porque olha só o estado da criança. Eu quase tirei um bel, fi. Quase tirei um bel. Falo nada, hein? Quando eu tô atravessando? A gasolina tá barata? Não tá, gente? Tô brincando, tá? Tô brincando, tô brincando. Falo nada, hein? Ai, mas é que saiu uma reportagem. Acho que foi no jornal. Em 2014 a gasolina era dois e pouco. Agora tá aí nesse valor, né? Ai, eu não gosto de ficar comentando porque não adianta. O que tem de ser é... A gente tem que, né? Dar uns pulinhos ali, dar uns pulinhos aqui, dar uma apertadinha ali, dar uma apertadinha cá. Porque reclamar é pior. Quando a gente reclama muito, parece que a gente... Só a gente que tem problema. Mas todo mundo tem um problema. Porque viver é sobreviver. Então todo mundo sabe que não é fácil. Aí por isso que eu também não gosto de ficar reclamando muito. Por causa desses motivos. Mas... 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 É assim mesmo, né? É assim mesmo. Agora eu vou encontrar com a mamãe. A mamãe vai estar ali, ó. Lá naquele ponto lá na frente. Depois eu volto de novo. Oi, gente. Tô indo pra casa, né? Ai, eu já passei no mercado, ó. Ai, deixa eu limpar o celular. Aí... Eu vou fazer creme de milho, mas eu vou pegar minha panela da Eletrolux. Aí eu vou. Vou pegar ela finamente. Eu quero. Né? Falo nada, hein? Comprei a batatinha. Não comprei a mussarela. Você sabe por quê? 49 reais o quilo da mussarela. Vocês acreditam? Cara, é, irmã. E eu não vou pagar as turmas na mussarela. Ai, meu pai. Vou ter que atravessar. Peraí, depois eu volto, gente. Ó! Quem vai se estrear hoje? Ela mesmo! A panelinha da Ritinha. Então, eu vou colocar o tripé no celular aqui, né? Ó o celular no tripé, né? Vou posicionar vocês. Ui! E a gente começar a cozinhar. Deixa eu puxar. Ai, eu vou ter que arrumar um outro jeito aqui. Peraí, gente. Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é refogar um alhozinho. Então, vamos ligar ela em menu número 5. Ó. Menu número 5. Refogar. Aí, eu já soquei um alhozinho. Que eu... Soquei não. Eu cortei. É, soquei mesmo na tábua de madeira, né? Porque essa panela ainda dá pra não poder socar alho. Aqui tem mais ou menos 4 dentinhos de alho, ó. Aí, eu vou pôr dentro da panela. E já vou colocar isso aqui pra lavar. Porque é assim, né? Senão, acumula e já fica. E vou começar a preparar os outros ingredientes. Ah, e antes disso, eu vou colocar umas folhinhas de louro. Ó. Isto. Vou deixar esquentar e depois eu volto. Ó, o alho tá quase chegando do jeito que eu quero. Aí, eu aproveitei e pus um caldo de galinha. Aí, eu vou terminar de dourar ele. E já vou pegar o peito de frango que eu peguei em quilo. De peito de frango em cubos. Ó, sempre colher de silicone, tá? Não venha morrer pelo dia com madeira, porque a madeira arranha. Ó. Vou colocar no frango devagarzinho. Não vou pôr sal, porque sal põe no final. Ó. Ui. E vou aproveitar. Vou misturar tudo. E eu vou largar isso aí na pressão 30 minutos. Pra ficar bem temperadinho. Ó. Assim, ó. Aí, eu vou cancelar a opção de refogar. Vou bem cancelar. Vou apertar menu. Deixa eu ver se ela tem frango aqui. É a número 2. Ó. 2 frango. Essa panela é linda, né? Fala a verdade. E ela vai começar, ó. Aí, pra ajudar na pressão, eu preciso colocar um pouquinho de água. Né? Então, eu vou colocar um cantinho assim, ó. De água. Vou misturar bem. Né? E eu vou tampar ela. Na hora que ela voltar e pegar pressão, eu já vou vir com a parte do liquidificador pra mostrar pra vocês o que que eu vou bater com o milho pra fazer esse creme de milho com frango. Né? Né? Gente, só lembrando, depois que ela pega a pressão, ó. Ela trava e, ó. Viu? Falta 11 minutos pra ela acabar. Aí, na hora que ela acabar, eu já vou tirar a pressão e volto pra continuar a receita. Enquanto isso, eu vou bater aqui, ó. No meu liquidificador. Aqui tem mais ou menos 600ml de leite. Tá? 2 colheres de maisena. Aí, eu vou colocar a aguinha do milho. todinha aqui. Que aí, vai ficar mais concentrado e mais saboroso. Aí, eu vou guardar um tanto assim de milho, ó. Mais um cadinho. Pra poder dar um saborzinho, né? E ficar bem gostoso. Aí, ali também, o que que eu vou fazer? Pra dar bem um charmezinho, eu tenho só um restinho aqui. Porque o creme de milho, ele... Ele é muito suave. Não adianta colocar muita coisa, não. Vou colocar um tantinho assim, ó. De margarina. Só pra dar um sabor. Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu já vou deixar isso batido. Que aí vai ficar mais fácil. Pronto. Vou deixar isso aí reservado. E vou guardar a panela agora. Ó. 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 Águinha secou. Ó. Eu vou mexendo assim. Ok? Tem que ficar bem seco. Pra não poder vir com o resto dos ingredientes. Não demora, não. Ó. Chegou nesse ponto aqui. Deixa eu trazer mais pra cá. Eu vou colocar... Uma cebola grande, picada em quadradinhas, tá? Vou voltar o ciclo da panela de novo. Pra ela começar a esquentar de novo. Menu. Dois. É carne... Não, a carne é um. Aí aqui a gente vai mexendo. Aí eu vou aproveitar. E vou colocar o resto do milho, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu vou dar aquela mexidinha. E eu vou vir agora com o leite. Mas eu vou esperar dar uma esquentadinha, né? Aliás, gente, não. Sabe o que eu vou fazer? Essa panela aqui tem uma opção de milho. Eu vou deixar nela. Eu vou voltar ela com a pressão, né? Eu vou na opção de... Vou cancelar. Eu vou na opção de... Na quatro. Ó. Na quatro. Que é a opção de milho. Eu tenho que improvisar aqui e marrir o negócio pra não poder ficar bonitinho. Pra colocar por cima do fogão. Não esqueci não, gata. Ó. Aí agora eu vou pegar... O leite que eu bati o creme de milho, ó. Vou colocar todinho. Vou misturar bem, né? E vou deixar pegar pressão. Quando eu abrir a pressão, aí eu volto e coloco o creme de leite e o resto das coisas. Eu já vou botar o sal de uma vez. O sal sempre é a gosto, tá? E eu coloco um tanto. Vocês estão acostumados com outros. Então assim, o sal é a gosto. Eu gosto de nojir com a mão mesmo. Já acostumei. Não fiquem com nojinho, tá? Por favor. Aí eu vou vicar tanto da panela. Vou tampar e vou esperar pegar pressão de novo. Aliás, não. Ela já vai pegar mesmo e vai deixar ela quietinha. Daqui a pouco ela pega. Não, eu vou cancelar e vou deixar de novo. Dá quatro. Porque aí ela vai ficar bem concentrada o sabor. Porque a panela de pressão, o sabor fica muito concentrado, gente. Muito. Por isso que eu gosto muito de cozinhar. Mas na elétrica, viu? Porque a tradicional tem a misericórdia do Senhor. O estrago que ela faz, a gente pega até o homem. Até o vivo homem mexer com ela. Porque ninguém merece. Gente, achei que ia pegar pressão. Mas não pegou, não. O trem tava é grosso demais. Falou nada, né? Falou nada. Ó, aí eu desliguei a pressão. Aí é o seguinte. Eu vou vir com o creme de leite. Ó. Aí eu vou misturar. Que é sempre no final, tá, gente? Ó. Hum, que delícia. Eu vou pôr o meu arroz pra esquentar no micro-ondas. O senhor Manoel não quer comer creme de milho. Ele quer comer um mingauzinho de fubá. Depois, um escravo. No mingau dele, eu vou pôr uma cebolinha. Aí, eu vou colocar esse tanto assim de cebolinha. Francisco, forra o seu pai também de uma vez. Forra o seu pai de uma vez. Aí, porra o cebolinha, ó. Já tá pronto. Só comer arroz com arroz e batata palha. Que já tá aqui também, ó. Tá vendo? Deixa eu provar, deixa eu provar. Deixa eu provar o seu pai de um jato, né? Vamos ver, vamos ver. Tá. Hum. De sal, tá bom. Não precisa de mais, não. Né, né. Falo nada. Ó. Ó. Será? Será? Então vamos, hein? Primeiro, vamos perguntar ao Francisco. Será que ele está gostando? Hum. É uma delícia. Muito bom. Ó o pratinho, ó o pratinho, ó o pratinho. Falou nada, hein? Morrendo de vergonha, né? Agora eu vou comer. Hum. Ficou bem leve mesmo. Um saborzinho do milho. E esse frita gostoso. Ó, eu gastei duas panelas, vocês viram, né? A de pressão e a outra de arroz, que já estava pronta, já. Nutritiva, gostosa, ó. Top das galáxias. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. A moçarela nem está fazendo falta. Oi. Eu nunca comi creme de milho com milho verde fresco da feira. Ai, deve ser um sonho. Vamos comprar do mundo. Uhum. Vamos experimentar. Só que... Hum, de repente... Eu vou deixar você raspar o milho, porque meu dedo, ó... Olha aqui. É uma coisa de doido. Milho, você raspa. Porque eu ainda não tenho um raspador de milho ainda. Eu pretendo ter um dia da Shopee. Lá tem um raspador de milho que a gente desce, assim, e ele tira o milho todo. É só cortar com a faca. Ah, eu tenho medo de cortar na minha mão. Deus me livre. Depois dessa... Morro de medo. Hum. Eu tô com vontade de fazer uma doideira aqui. Colocar um pouquinho de ketchup nesse bocinho. Será? Eu vou colocar. Vocês vão me zoar. Eu gosto. Quer que eu pegue? Quero. Pega naquele pacotinho da geladeira que tá ali em cima pra mim. Do lado daquela maonesezinha da casa. Na azeitona aqui, ó. Esses pequenininhos? É, porque aquela caixinha acabou. Um só? Não, todos. Quando a gente comprou o lanche, eles mandaram ketchup. Aí eu guardei, porque a caixinha tava aberta, né? Aí, eu não vou desperdiçar. Aí eu pego ketchup e ó. Não bota assim por cima da batata. Uma pena. Ah, a sorte que aqui em casa, eu não tenho uma pessoa pra disputar ketchup, sabe? Porque não gosta não, ó. Hum. Se gostar, a chica de chupa tava feito, hein? Hum. Se gostar, a chica de chupa tava feito. Como não gosta, aí dura mais. É bom. Sobra mais. Eu não gosto muito, sabe por quê? É meio doce. Eu não gosto de coisa doce, coisa salgada. Ó, o outro já até terminou. Tá, tá no chão agora. Eu gosto. Barbecue. Hum. Hum. Maravilhoso. Eu vou terminar de comer aqui e depois eu volto, tá? Beijo pra vocês. Vamos lá. Lava a louça cheia, né? Após janta. Ó. Bem cheia mesmo, ó. Gaveta de baixo. Gaveta de cima. O que que eu vou fazer? Água. Spray. Lavadora de 14 serviços. Vamos começar pela... Gaveta de talheres. Enfim, eu aprendi a organizar. De uma forma que limpa, né? Ó. Muito talheres, né? Segunda gaveta. Terceira gaveta. O que que eu vou fazer? Água. Spray. Ah, mas por quê? Porque eu não vou ligar ela hoje. Eu vou ligar amanhã de manhã. Entendeu? Aí eu vou fazer assim. Gostaram? 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 Então me espera aí que amanhã tá de volta, tá? Beijo. Tchau, 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 tchau Obrigado.